O que é o campeonato? E esse time do Voivoda está mostrando mais do que qualidade, já o Timão. Pode-se dizer que essa seria uma prévia do que estaria por vir nas quartas de final da Sul-Americana, mas com suas diferenças. Quanto ao conhecimento sirve, quanto à estratégia vai ser diferente, porque são 180 minutos, uma partida em casa, uma partida fora. Nessa ocasião, era um buscando uma possível liderança e o outro querendo sair da zona de rebaixamento. E uma dor de cabeça para Ramon Dias logo no início. Thales Magna em uma disputa de bola com o Brits acabou sentindo o ombro e a alteração teve que ser feita. A primeira chance de fato foi do atacante Pedro Raul aos 22 minutos, o que o atacante desperdiçou. Felipe Jonathan tentou o chute e Hugo Souza fez a defesa com tranquilidade. O que no primeiro tempo foi um jogo parado, no segundo foi diferente. O clube paulista, com as modificações, começou a atacar mais. O camisa 9 do Timão teve essa grande chance logo no começo. Romero encontrou espaço e finalizou o fraco. O Fortaleza tentava trabalhar a bola. E em uma dessas tentativas, Lucero foi derrubado na área e a penalidade foi marcada. Porém, o VAR foi acionado e o árbitro voltou atrás da sua decisão. O Corinthians voltava a criar. Yuri Alberto passou da marcação, tirou a bola de João Ricardo e quando ela parecia que ia para o gol, Cardona apareceu para tirar em cima da linha. Continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo e eu vou me esforçar bastante para essa bola começar a entrar e esses números começarem a aumentar. Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre soa para mim, mas a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. É uma lástima porque tivemos situações claras e não a pudemos concretar. É uma lástima porque tivemos situações claras e não convertemos. Creio que foram muito claras as chances. A de Pedro e o de Yuri foram claras e o resultado podia mudar. Mas o futebol é assim. Se jogássemos diferente, eu estaria mais desiludido. Mas a equipe tem entrega. Falta manter a tranquilidade no momento decisivo diante do gol. A equipe está tendo situações. Não falta manter a tranquilidade no momento decisivo, principalmente no Adelante Largo. Enquanto o Corinthians criava mais oportunidades, mas não convertia, o Fortaleza fez valer aquele velho ditado. Quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu. Moisés apostou na individualidade. Tocou para a Lucero que cruzou na área. E Pikachu estava lá para tirar o zero do placar. Gol do Fortaleza! Pikachu! O camisa 21 tricolor ainda disparou. E deixou para a Kaiser que chutou em cima do goleiro. O timão estava indo para o tudo ou nada. Até o goleiro Hugo Souza entrou na área. Até teve o segundo gol do Fortaleza, mas o impedimento foi assinalado. mais um jogo importante, mais um gol importante. Uma vitória importante, eu acho que, independente do gol, eu acho que foi uma vitória que a gente construiu durante todo o jogo. Fiquei muito feliz com o resultado, com o gol. Desfrutar, desfrutar esse momento, porque a gente sabe que é muito difícil chegar a um ditado. Vai, 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 vai. Muito bem! Graças a Deus! Joga o jogo! Joga o jogo! Já o Corinthians segue vivendo um momento delicado. As vitórias não vêm há um tempo. E a zona de rebaixamento continua. É uma equipe... Valeu, Ronaldo Giovanelli. Caiu na Arena Castelão, vira presa de leão. Rimou, foi bem, tá feliz. Aliás, que orgulho para o torcedor do Fortaleza. O time é líder com um jogo a menos, se beneficiou do empate entre Bahia e Botafogo. E já o Corinthians até não jogou mal, criou suas oportunidades. Na hora da finalização tem problemas, não consegue concluir a gol e vem sofrendo. São cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Faz um bom trabalho nas Copas, mas na competição nacional não consegue deixar o Z4. Não tem jogos para serem cumpridos, já está com a tabela em dia. Então é preocupante. Em contrapartida, o Fortaleza mostra força, porque além de tudo isso, continua na Copa Sul-Americana vivíssimo. Vivíssimo, jogando bem, time equilibrado, bem treinado, já há um bom tempo pelo Voivoda. O Voivoda, se eu não me equivoco, na temporada passada, com várias oportunidades de sair do Fortaleza, ele preferiu ficar no Fortaleza. Marcelo Paz, que já falou várias vezes com a gente aqui no Jogo Aberto também, fazendo ali uma gestão muito boa. Fala o Marcelo Paz, mas a gestão do Fortaleza, no modo geral, é uma gestão muito boa, transparente. O resultado está dando o que falar dentro do campo. O time tem jogado bem, o elenco é um elenco muito bom. Eu acho que até pouco valorizado. Acho que a gente poderia valorizar ainda mais o trabalho do Fortaleza. E você falou aí em contrapartida, em relação ao Corinthians, vários times fora da zona de rebaixamento com jogos a menos. E o Corinthians ali com 24 jogos no Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento. E o problema do Corinthians é que... O Fortaleza é líder do Brasileirão Série A de 2024. Na tarde deste domingo, 25, diante de mais de 51 mil torcedores, o tricolor do Psy venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelon. O triunfo levou o time a 48 pontos, e com o empate do Botafogo diante do Bahia, o Leão ficou com a vantagem de um ponto a mais que o time carioca e um jogo ainda a ser disputado.